Após uma noite muito fria, eu preciso me movimentar para aquecer. Mas tenho um problema. Ninguém do alto vai me ver nesse vale. Bom, para ter uma chance de ser visto nessas florestas, é preciso ir para áreas mais altas. Então o que eu vou fazer é tentar chegar no topo daquele morro ali. Andar na neve fofa suga cada gota de energia. Aqui chega a acumular mais de um metro e vinte de neve em um dia. É preciso se manter concentrado e seguir em frente. Dá para perceber que o esforço é intenso, porque andamos apenas algumas centenas de metros e precisamos descansar. Não há quase nada para comer. Então se encontrar alguma coisa, é melhor não desperdiçar. Com certeza é a amendoeira. Olha só, há duas folhas que você pode comer. Não muito das verdes, porque são bastante amargas, mas das marrons. Não são muito gostosas, mas é um pouco de energia. E o que essas folhas também fazem, elas curam problemas estomacais. Então se você estiver... Aqui está. Com o diarreia e comer algumas dessas folhas, isso vai segurar. Mas não coma demais, senão você pode ficar constipado. Continue procurando na neve e poderá achar algo mais substancioso. Vejam isso aqui. Olha, é musgo das renas. Estão vendo? Está embaixo da neve. E tem esse nome, porque as renas e os alces se alimentam disso. Vou levar um pouco para depois. Eu preciso acelerar para encontrar meu helicóptero, mas subir esse morro vai ser difícil. Olha só, parece que tem uma fenda na pedra ali. Viu a fenda até o alto? Eu acho que vamos conseguir chegar no alto e vai ser um bom local para sinalizar. Atravessar esse tronco e chego na base da fenda. Vamos gastar nossa última dose de energia. É preciso ficar se incentivando. Falta pouco. Use o capim o máximo que puder e esses arbustos para se puxar para cima. É uma subida íngreme, mas estou progredindo. Está ficando mais estreito. Então você precisa usar o pé para formar sulcos laterais que dão mais apoio. Subir em linha reta é mais difícil e mais perigoso. Então suba em zigue-zague. Conseguimos subir. Já estou vendo o cume. Essa área é bem aberta. É o mais alto que eu posso alcançar por aqui. O helicóptero deve conseguir me ver. O segredo da sinalização com fogo é fazer o máximo de fumaça possível para que seja vista de longe. A fumaça também ajuda qualquer aeronave saber a direção do vento. Agora eu vou empilhar o máximo de madeira que eu conseguir para fazer fumaça. O helicóptero chega em cinco minutos e eu não quero que eles façam direto. Já estou ouvindo os rotores. São eles! Já localizaram a fumaça. Os desafios da Sibéria foram extremos, mas foi um privilégio conhecer os tuvanos e aprender com eles o que é preciso para sobreviver aqui. Determinação e força de vontade o ajudam a vencer o lugar mais frio do planeta. Mas eu não perderia isso por nada desse mundo. Até mais! E aí Boa! Boa!